É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropas sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é um carro de helicóptero Quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce, rebola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz história com os bandido que te sustentam Seu peito eu turbinei, até a bunda nós comprou Por isso que ela se abre, sempre chamando de amor Desce, rebola na Glock, se joga pros maluqueiros Nas alturas fui pro mar, ele porto no cruzeiro Minha dama hipnotiza, sempre de batom vermelho No passado eu dou risada aí, não guardo em seio Desce, rebola na nova, se joga pros maluqueiros Nas alturas fui pro mar, ele porto no cruzeiro Desce, rebola pra nós, bandida Desce, rebola pra nós, menina Desce, rebola pra nós, bandida Desce, rebola pra nós, menina Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar Olha lá, mas o fulano colocando a mão E se pá, ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedidão Passando pano pra comédia vacilão Se fosse só parede, sentindo na pele Sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder a sua vida ou virar outra Maria da penha que vive com mal e calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai vontade Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai vontade Olha lá, mas o fulano colocando a mão E se pá, ninguém viu essa situação Você lá se fingiu, alçasse pedidão Passando pano pra comédia vacilão Se fosse só parede, sentindo na pele Sendo agredida pelo fato de não se sentir amada O medo de perder a sua vida ou virar outra Maria da penha que vive com mal e calada Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai vontade Muita gente fala que em briga de marido e mulher Ninguém pode meter a colher Eu já meto bala, não aturo palhaçada Papo de tapa na cara, vai vontade É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Alemarca no beat Só, e, treta Diretamente é É, 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 é Pode avisar, pode avisar, pode avisar Pode avisar que o bailão vai começar até agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulho é o funk da quebrada, carralho É, é... É, é, é É, é É, é, é É, é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E quando você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quando você Eu tava doente eu tava doente eu tava doente eu cuidei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto